Os tratamentos de fertilização in vitro precisam ser aqueles com muitas injeções e muitos hormônios? Hoje sabemos que existem injeções e comprimidos que ambos podem nos ajudar para diminuir os efeitos secundários e diminuir a quantidade de hormônios que você precisa aplicar. Antigamente existiam poucos protocolos, ou seja, poucas maneiras de fazer essas estimulações para conseguir mais folículos, captar eles, fertilizar. Um tratamento que muitas mulheres precisam por obstrução das trompas ou por algum fator masculino, por exemplo. Mas será que não existe uma maneira menos agressiva e que nos leva no mesmo resultado? Sim, hoje os comprimidos são uma maneira de estimular que vai aumentar seus níveis hormonais naturais e a quantidade de injeções, consequentemente, ela vai diminuir. Doutor, se eu já consigo aumentar meus hormônios naturais, será que não diminua as injeções? E sim, essa é a resposta para hoje. Nos conseguirmos ter um resultado similar àquelas grandes quantidades de hormônios, mas aproveitando teus hormônios naturais. Não é sempre que estes protocolos são realizados, porque precisas de um certo treinamento e precisas de um conhecimento muito claro das técnicas e de todas as opções para saber se aquele protocolo se aplica melhor ou não e qual será a tua necessidade. É aí onde nós começamos a falar de individualização que o especialista em fertilidade pode definir para que você tenha um melhor resultado e maiores chances de gravidez. Existem inúmeras maneiras de estimular, até inclusive hoje, temos também injeções que são uma única injeção que utilizamos, por exemplo, mulheres que têm uma boa quantidade de óvulos e desejam congelar seus óvulos e logo complementamos com comprimidos, o que diminui ao mínimo teu esforço físico, mantendo ótimos resultados nas chances de gravidez e nas chances de você ter mais óvulos, ao futuro, se for preservar, aproveitá-los ou também, se você está fazendo tratamento para engravidar agora, conseguir aproveitar toda essa quantidade necessária, suficiente e sempre evitando complicações com o excesso de hormônios que hoje evitamos sempre ter. Muitas vezes a decisão de não fazer um tratamento pode ser porque você tem medo desse excesso de hormônios ou das complicações que eles possam ter, ou às vezes até o mito que era antigamente, olha, ele pode produzir algumas alterações a futuro. Hoje sabemos que isso não acontece e ainda também que podemos aproveitar teus hormônios naturais, diminuir ao máximo os efeitos secundários e conseguir que você aproveite o máximo dos benefícios da fertilização in vitro para conseguir um bebê. Busque sempre um especialista capacitado e com conhecimento nas técnicas, nas diferentes técnicas, para que ele possa te ajudar melhor. Os tratamentos de fertilização in vitro, eles evoluem constantemente. Hoje, muito modernizados e com a capacidade de a gente avaliar em mais detalhes o perfil hormonal de cada paciente, nós conseguimos aproveitar os hormônios naturais e evitar o uso excessivo de medicações como antigamente era feito. Antes, aquela quantidade muito grande de medicamentos, ela não se sabia exatamente qual que era o resultado, ou o efeito, viamos só o resultado final. Hoje, conseguimos entender cada medicamento como funciona, o uso de comprimidos para aproveitar teus níveis hormonais naturais e diminuir assim, ou seja, individualizar as dosagens que você precisa, nos permite evitar esses tratamentos antigos com uma exageração de medicamentos que não trazia benefícios para a mulher e sim, grandes efeitos secundários. Hoje, conseguimos diminuir isto, individualizando as dosagens, para que você tenha um tratamento muito menos agressivo, mas mantendo sempre o principal objetivo, o melhor resultado e tuas chances de gravidez. E para aproveitar esses benefícios, hoje, precisamos consultar o especialista e que o especialista entenda como que é aquele perfil hormonal, doçando teus hormônios em cada momento do teu tratamento e assim ter os melhores resultados. E para que isto aconteça, é importante então ter um especialista treinado, que você procure esse especialista para avaliar teus níveis hormonais antes e durante o teu tratamento, para que podamos aumentar as tuas chances de ter um bebê. Protocolos, ou seja, a maneira de estimular as mulheres o crescimento dos folículos para um tratamento de fertilização in vitro. Os protocolos, hoje existem os protocolos gerais e os protocolos, ou seja, os comuns, os mais tradicionais e os protocolos individualizados. Quando nós falamos de individualização, falamos, por exemplo, de ver você, tua história, teus antecedentes, será que eu já fiz este tipo de protocolos? Será que eu já fiz aquele tratamento comum? Será que há diferença se eu individualizo? Então, todos esses detalhes é importante que o especialista entenda e possa definir para você. Um protocolo tradicional ou um protocolo individualizado, ele faz diferença? Porque, por exemplo, nós podemos dar 50 mil unidades de vitamina D para 500 mulheres e 50 mil unidades de vitamina D para outras 500, talvez elas possam ter um resultado muito similar. Mas quando a gente vê se você não precisa de vitamina D, ou se você individualmente precisa mais do que aquilo, talvez seja o ideal, sim, que você utilize mais, o que você utilize menos, o que você não utilize nada dessa vitamina. Sendo isto, só um exemplo, mas para explicar para vocês que muitas vezes protocolos generalizados, ou seja, aquele comum de injeções todos os dias, pode ser muito bom para você ou não. Então, isso nós conseguimos saber com uma avaliação e com a técnica de individualização, ou seja, entender realmente o que você precisa e também aplicar dessa maneira um tratamento individualizado para as suas necessidades. Então, doutor, se este tipo de protocolo, este tipo de tratamento generalizado ajuda muitas mulheres, e eu estou aqui, que já fiz este tratamento, será que continua no mesmo? Ou talvez individualizar e ver exatamente o que eu preciso seja melhor no meu caso? Nós sabemos que hoje os trabalhos científicos são muito difíceis de fazer, porque talvez você é uma daquelas mulheres que talvez não teve benefício fazendo tratamento, que mais teve benefício entre outras 500. Mas, quando individualizamos, e se a gente seleciona as pacientes que realmente terão benefícios, e como selecionamos isto? Avaliando o teu perfil hormonal, sabendo os teus antecedentes, e muitas vezes você já fez aquela tentativa do protocolo generalizado e ele não teve resultados. Então, todo médico especialista deve avaliar esses detalhes, todo médico especialista deve ter a possibilidade de mudar este tipo de tratamentos, e se tem o treinamento suficiente, ele pode aproveitar melhor teus hormônios naturais, como por exemplo, quando utilizamos em protocolos com uso de comprimidos, e daí definir realmente se aquilo vai te ajudar ou não. Muitos detalhes fazem a diferença e podem aumentar tuas chances de gravidez com a individualização. E lembrando sempre que o tempo é o vilão das chances de gravidez. Então, muitas vezes, buscar aquele tratamento generalizado pode fazer com que você esteja perdendo tempo se realmente não se encaixou entre aquele perfil que responderá perfeitamente a este. Individualizar sim pode te guiar mais rapidamente para você conseguir o resultado de uma gravidez.